Eu acho que eu sou um Lucas mais maduro hoje, né? Acho que eu sou um Lucas que criou casca, né? Porque eu subi com o Ariel Roland, acho que já não estava tão preparado, mas subir foi bom pra mim, pra eu ter noção de termômetro, né? De jogo que é jogo profissional, que é jogo na base. Voltei pra base, me preparei melhor, fui feliz na copinha e pude voltar pro profissional agora. Acho que eu sou um Lucas mais maduro, Lucas com mais casca, né? E agora, tô aprendendo bastante, né? Aprendendo bastante agora com os mais experientes, aprendi com o professor Carilli, tô aprendendo com o professor Fabian agora, e tô em constante evolução. Eu posso me julgar, sim, constante evolução. Boa! Boa, disse Felipe Cardoso ali, deu pra ouvir. Ele tá em constante evolução, o Rusilo, mesmo não jogando? Você acha que ele tá evoluindo? É, eu penso que ele deveria ter mais oportunidades, né? Ele vinha, né? Até no início do Campeonato Brasileiro, aqueles jogos contra Curitiba, América Mineiro, né? Vinha participando mais, né? Nos últimos jogos, houveram oportunidades, é que mal sentava no banco de reservas. Pra mim, de maneira inexplicável, né? A não ser que houvesse algum problema físico que não fora divulgado pelo departamento médico, pra mim não se justificava a ausência do Lucas Barbosa. E ontem, mais uma vez, entrou, botou fogo no jogo, botou uma bola na trave, botou uma bola na rede. Esse homem bota fogo no jogo. Pra mim, se bobear, né? Inclusive nesse momento aí de ausência do Ângelo, é ele mais 10, meu time. Surpreendente, hein? Ele mais 10. Eu acho surpreendente essa declaração. Mas é boa. Surpreendente, né? 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 Obrigado.